Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo vamos dar continuidade aos simulados, hoje trazendo mais um simulado com 10 perguntas de 2019 só sobre educação especial e inclusiva. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui acompanhando o canal, de forma com que a gente possa construir os nossos conhecimentos juntos, a partir dos nossos estudos, sobre os simulados. Sobre a parte dos simulados, este vídeo aqui embaixo, eu já falo muito sobre a importância de fazer simulados para estudar para concurso, para testar os seus conhecimentos. Então, além dessa técnica, que é estudar os simulados, também há várias outras dicas e orientações para você estudar com muita qualidade para o seu concurso. E não deixe também de ver os outros cursos disponíveis para você que está estudando para concurso. Muitas vezes nós temos dificuldades em uma determinada área, e aí eu preciso estudar somente, sei lá, redação, somente língua portuguesa, somente matemática, somente conhecimentos pedagógicos. Então, tem vários cursos aqui que a gente oferece, todos os links estão nas descrições do vídeo, eu espero que este vídeo te ajude, eu preciso saber se o vídeo está ajudando ou não, então, por isso que seu comentário é extremamente importante. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu quero saber qual é a sua maior necessidade e como eu posso fazer para continuar te ajudando a estudar para concursos. Então, vamos começar com esta série de 10 questões, esse é o meu segundo simulado, então, mais 10 questões para estudar para concurso. Vamos lá. Primeira questão, professor de Educação Infantil, séries iniciais, Prefeitura de Porciúncula, Rio de Janeiro, 2019, da Estratégica e Concursos. A escola, como espaço social, ao reconhecer esses direitos, provoca mudança em todo o seu sistema, especialmente nas práticas pedagógicas, que passam a ter a necessidade de incluir todos os estudantes. O primeiro passo importante para que uma escola se torne inclusiva é... Bom, qual é o primeiro passo, então, para uma escola se tornar inclusiva? Garantir que todas as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos residentes na sua área de abrangência nela sejam efetivamente desmatriculados? Bom, a matrícula é algo que é importante, mas vamos seguir aqui para ver as outras alternativas. Eu tomei dúvida com relação a essa. Garantir que haja a prática do bullying ou comentários preconceituosos sobre determinados alunos. Nossa, gente, não, pelo amor de Deus. A escola não tem que garantir. Assumir total responsabilidade pela educação integral da criança, o que inclui os aspectos e dimensões humanas que competem às famílias? Possibilitar classificação automática dos alunos, independente das séries e das etapas de ensino cursadas pelos alunos. Bom, então vamos lá. Garantir que toda criança e adolescente de 0 a 14 anos residente na sua área de abrangência nela sejam efetivamente desmatriculados? É um passo importante, mas o que vai me matar aqui é isso. Residentes na sua área de abrangência. Eu sei que a escola deve garantir a todos a matrícula, principalmente na sua área de abrangência, mas isso não limita somente a ela, né? Garantir que haja a prática do bullying, essa daqui a gente já eliminou de cara, né? Assumir total responsabilidade pela educação integral da criança, o que inclui os aspectos e dimensões humanas que competem às famílias. Toma cuidado com a interpretação aqui de texto, por quê? Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando realmente de entender o aluno dentro dos seus aspectos alunos, dentro dos seus aspectos humanos, né? Dentro de toda a sua concepção humana aqui que envolve a criança. E possibilitar a classificação automática dos alunos, não. A gente não está falando aqui de classificação automática dos alunos. Então, a alternativa correta é a C, porque eu estou falando que a escola como espaço social, né? Reconhecer o direito de que a escola é um espaço social e que ela provoca mudanças em todo o seu sistema. Tá? Então isso vai muito além da sala de aula. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Segundo a lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, entre outras. O sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Ele quer saber quais estão corretas. Então, primeiro, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades? Sim. Bem como aprendizagem ao longo de toda a vida? Sim. Está correto. Aprimoramento do sistema educacional, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade? Sim. Oferta de educação bilíngue em Libras como a primeira língua. Um aluno surdo tem o direito à aprendizagem primeiro em Libras. E na modalidade escrita na língua portuguesa como segunda língua? Sim. Em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas? Sim. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado? Sim. Então, todos os itens estão corretas. Questão aqui de 2019, da Objetiva Concursos. Professor dos Anos Iniciais, Ensino Fundamental, de São Pedro da Serra, no Rio Grande do Sul. Muito bem. Próxima questão. Também o mesmo concurso, a mesma banca. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A inclusão refere-se à vida social e educativa, em que todos os alunos, tananã, seriam inclusos na escola regular, tananã, do seu desenvolvimento cognitivo. A inclusão refere-se à vida social e educativa, em que todos os alunos devem ser inclusos na escola regular, independentemente do seu desenvolvimento cognitivo. Então, parece estar correta, mas vamos ver as outras. A inclusão refere-se à vida social e educativa, em que todos os alunos não devem ser inclusos na escola regular. Não, gente. Então, de cara eu já tiro essa, e de cara eu já tiro essa. Tá? Então vai sobrar a A e a C. Então, devem. Ok. Está correto. A inclusão refere-se à vida social e educativa, em que todos os alunos devem ser inclusos na escola regular, dependendo do seu desenvolvimento cognitivo. Não. Independe o desenvolvimento cognitivo do aluno para que ele seja matriculado na escola regular. Então, está aqui. Alternativa A. Fácil essa, né? Só eliminar. Mesmo concurso. De acordo com Estobals e Mosqueira, em relação à educação inclusiva, analisar os itens abaixo. Envolve a inovação pedagógica que implica buscar o reconhecimento da igualdade entre todos os alunos como forma de impulsionar o progresso educacional. Em relação à educação inclusiva que a gente está falando, né? É uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência. Acredita na possibilidade da homogeneização e se empenha a todo custo para aplicar metodologias adaptadas. O que está correto? Bom, em relação à educação inclusiva, tá? A educação inclusiva, ela envolve a inovação pedagógica que implica buscar o reconhecimento da igualdade entre todos os alunos de forma a impulsionar o progresso educacional. Então, é complicada essa, por quê? Por mais que a gente fale sobre a igualdade de direitos entre todos, a gente está falando da educação inclusiva e aí eu não posso homogeneizar todos eles, tá? Que é exatamente o que está falando aqui, ó. A possibilidade de homogeneização. Então, a 3 está errada e eu não posso aceitar que a primeira está errada porque quando eu trato da educação inclusiva, eu não estou falando só do desenvolvimento acadêmico específico dos meus alunos. Eu estou falando que todos têm o acesso à educação, todos têm o direito à igualdade e tal, mas quando eu estou falando dos aspectos pedagógicos, eu preciso levar em consideração a diferença entre cada um deles. Então, não é também a afirmativa 1. Logo, a afirmativa 2 é a única que está correta. É uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência. A educação inclusiva, ela é para todos. Então, está aqui somente o item 2. Agora, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, premier concursos. De acordo com o artigo 10 da Lei 7853 de 89, a coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parágrafo único. Ao órgão que se refere a este artigo caberá formular a política nacional para a tananã da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito, como a tananã, dos demais órgãos, tananã. Bom, então, qual a alternativa completa as lacunas da frase corretamente? Então, o mesmo movimento que a gente fez nas outras. Sempre que a gente pegar questões assim de complementar, é importante a gente imaginar a colocação da pergunta para que a gente possa responder corretamente. Então, primeiro aqui, ao órgão a que se refere a este artigo caberá formular a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito com a informação dos demais órgãos privados Fica meio estranho, né? Órgãos privados... Bom, eu não assinalaria essa. Vamos lá, a integração está ok, tá? Vamos ver frase por frase, eu acho que é melhor, né? Ao órgão a que se refere a este artigo caberá formular a política nacional para a integração, para a aproximação, para a desintegração da pessoa portadora de deficiência, não é desintegração, né gente? Então, eu já tiro de cara essas duas aqui, tudo bem? Agora, aproximação... Sei lá... Aproximar as pessoas... Aproximar a pessoa portadora de deficiência... Eu sei que você deve estar falando... Eu não sei usar esse nome, mas ok, a legislação é de 89, né? A pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos para cumprir as instituições superiores que lhe digam respeito com a cooperação, ok? Aqui, repete... Dos demais órgãos públicos, ok? Aqui, repete... Então, quem vai ditar aqui é apenas essa palavrinha, tá? Ou é a integração ou é a aproximação. A gente está falando da educação inclusiva. A educação inclusiva sempre vem no âmbito da integração. Então, alternativa correta, AB. Questão 6. Questão 6 da Fundatec, lá de Guaraí, do Rio Grande do Sul, de 2019. Várias pesquisas em diferentes países sobre educação inclusiva evidenciam que... A inclusão não ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais entre os estudantes com deficiência. Não, né, gente? Um absurdo, não dá para assinalar isso daqui. A gente está falando justamente da integração, de aprender a conviver. Então, não pode ser... Ah, vamos ver a B. Os alunos não são mais... Não, os alunos não são os mais propensos a aceitar a situação de convivência em um trabalho de inclusão. Os alunos não são os mais propensos a aceitar a situação de convivência em um trabalho de inclusão. Não, muito pelo contrário. São sim. São eles que são os mais propensos a aceitar a convivência entre as pessoas. Às vezes, infelizmente, a gente vê várias situações aí de discriminação. E na sala de aula, entre os alunos, eles têm esse... Eles têm esse aspecto humano de aceitar os seus colegas. Então, não é a B. Os pais também precisam ser incluídos como parceiros importantes na educação de seus filhos, com o objetivo de ajudar a garantir os melhores resultados. Sim, isso é uma lógica que vale para toda a educação. A inclusão não representa um distanciamento significativo da prática educativa tradicional. Ah, mas representa sim. Claro que representa, porque a prática educativa tradicional é excludente. Então, não é isso daqui. Se você leu o mínimo sobre educação inclusiva, sabe que isso daqui está fora de cogitação, né? Então, alternativa correta, A, C. Questão 7. Também o mesmo concurso, da Fundatec. O que significa para o professor trabalhar com a diferenciação que inclui? Olha, excelente resposta. Excelente pergunta essa. O que significa para o professor trabalhar com a diferenciação que inclui? Ou seja, aceitar as diferenças entre todos, para que todos estejam dentro do ambiente, para que todos sejam incluídos, né? Vamos ver as alternativas aqui. Dar um teste diferente ao aluno incluído, porque ele não domina as questões que são repassadas aos demais alunos. Será que simplesmente dar uma prova diferente garante essa diferenciação que inclui? Partir da diversidade, programando e atuando em função de um grupo heterogêneo com ritmos e estilos de aprendizagem. Essa daqui está mais correta, né? Partir da diversidade, a diferenciação, a diversidade. Programando e atuando em função de um grupo heterogêneo, que são diferentes, com ritmos e estilos de aprendizagem. Sim. Envolver os alunos na construção de saberes que estejam fundamentados pela realidade da escola, conforme seus objetivos já estabelecidos. Envolver os alunos na construção de saberes que estejam fundamentados pela realidade da escola, conforme seus objetivos já estabelecidos. Eu não estou fazendo relação entre a C e essa diferenciação que inclui. Então, por mais que a gente tenha que partir da realidade do aluno, agora eu tenho muito cuidado com palavras que determinam alguma coisa, né? Esses objetivos já estabelecidos. Ou seja, então se está no planejamento eu não posso mudar, né? Então, isso não se aplica. Por isso que eu deixo ela de lado. Ter o espaço da sala de aula isolado, ou seja, sem compartilhar e discutir com seus pares, a sua ação docente devido à diversidade e à problemática dos alunos incluídos, não. Isso a gente sabe que não se aplica. Eu não sei como é que está o barulho aí pra vocês, mas aqui fora está caindo um pé d'água danado e talvez a locução não fique tão boa assim, porque agora que eu sentei pra gravar, está desabando o mundo aqui nesse mês de janeiro, né? Aqui em São Paulo, mês de janeiro, já sabe, né? Utilizar, por exemplo, o livro do segundo ano para o aluno quando ele está matriculado no quarto ano, enquanto seus colegas fazem o exercício do respectivo ano. Não. Hipótese alguma, a gente não faz isso. Pelo menos nós não deveríamos fazer isso. A gente precisa fazer as atividades adaptadas, sem dúvida, mas não como forma de aplicar a fórmula do segundo ano para um aluno do quarto ano. Então, a alternativa correta é a B. Tempo chuvoso assim é bom pra estudar, né? A educação inclusiva deve ser pensada de maneira a extrapolar a dimensão da sala de aula envolvendo também toda a comunidade escolar? Sim. Ser reduzida a um simples passo de socialização? Não. Não é parquinho. Mania que o pessoal tem de achar que escola é parque, que é só para socializar. Não, gente. Função da escola não é só de socializar. Também é de a educar, né? Apesar de alguns comentários que eu ouço aí às vezes. Mas a socialização é extremamente importante. Mas a escola não pode perder a função social dela, que é a da construção de conhecimento. Vamos lá. Atender adequadamente aos estudantes com diferentes características, potencialidades e ritmos de aprendizagem? Sim. Atender adequadamente. Então, quais que estão corretas? 1 e 3. Bem fácil essa. Alternativa C. Penúltima questão. A política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivos a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até o ensino fundamental? Não. Ela não termina no ensino fundamental. Provar que as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização? Não. Ela não tem como objetivo essa prova. E ela também não é... Bom, não sendo substitutiva à escolarização. Ok. Só que ela é complementar à escolarização. Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação nas escolas regulares? Sim. É essa. Desafiar a escola para que ela desenvolva uma pedagogia centralizada no professor? Não. A pedagogia centralizada no professor é a pedagogia tradicional, tecnicista. A liberal tecnicista, para quem não conhece, eu tenho uma série aí com oito vídeos explicando passo a passo sobre tendências pedagógicas. Estabelecer que os sistemas de ensino assegurem a educação inclusiva somente em alguns níveis de ensino? Não, porque ela é válida para todos os níveis de ensino. Então, alternativa C. Questão 10. A investigação, ação, aplicada no campo educativo, numa perspectiva de educação inclusiva, significa que uma ação reflexão sistemática e continuada realizada pelo professor dá origem a uma práxis mais informada, mais rigorosa e mais científica. A responsabilidade de decidir sobre os rumos do trabalho cabe exclusivamente ao professor da turma, sem a participação dos alunos. não. Apesar da... a gente tem aqui as questões da gestão democrática, inclusive a gestão democrática da sala de aula, então não cabe exclusivamente ao professor. É uma forma de trabalhar que propicia e estimula a não cooperação de todos os elementos envolvidos, desde o diagnóstico da situação até a sua avaliação final. O que é uma palavrinha, né? Se você estiver nervoso aqui fazendo a prova, você vai correr os olhos pelo não e vai assinalar essa daqui, porque a frase está certa, exceto pelo não. A reflexão sistemática deve ser suficientemente rígida e inflexível para verificar a situação real e desejada. A reflexão sistemática é o que vai dar esse caráter científico ao papel do docente. Agora, ela deve ser suficientemente rígida e inflexível para verificar a situação real e desejada? Não, porque a gente tem inúmeras variáveis. A gente sempre trabalha com hipóteses e variáveis. Então, por isso que ela não pode ser uma camisa de força. Então, aqui, uma ação, reflexão sistemática e continuada. Por que ela é continuada? Porque é no decorrer do processo que eu vou tirar essa rigidez. É no decorrer do processo que eu vou estabelecer uma ação em cima dessa ação, uma reflexão, uma reflexão e essa reflexão vai me remeter a uma nova ação. Essa nova ação vai me remeter a outra reflexão e essa reflexão uma nova ação. Então, isso daqui é um ciclo. Isso daqui é um ciclo. E se a gente fosse falar de avaliação, que aí é outro tema para outro simulado, sobre a avaliação formativa, ela é uma ação, avaliação, reflexão. Então, a avaliação entra aqui no meio. Mas aí eu já estou mudando de assunto. Então, a alternativa é a A. A alternativa A é ela que vai trazer essa investigação e ação. Muito bem, eu espero que você tenha aproveitado essas dez questões desse simulado, preparadas exclusivamente para você que está estudando para concurso. Esse simulado tratou só sobre a avaliação, só sobre a educação inclusiva. Outros simulados tratam sobre a LDB, Estatura da Criança e do Adolescente, Conhecimentos Pedagógicos, Avaliação da Aprendizagem. Então, acompanhe aqui no link toda a playlist com vários simulados, se você está estudando para concurso público. Eu espero realmente que eu possa estar te ajudando. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí no like, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É um imenso prazer receber aqui você no meu canal, um canal para quem gosta de estudar. Um forte abraço e até o próximo.